Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa vindo do coração de Deus para você que quer aprender mais a Palavra de Deus, que quer estudar conosco as Escrituras e ver o que o Senhor nos ensina a respeito da família, a respeito de uma vida bonita na sua presença. Isto começa muito antes, isso começa desde o nascimento, isso começa no lar. Sim, vamos ver no programa de hoje sobre crescendo na presença do Senhor, aprendendo com o Senhor. A infância de Samuel vai nos mostrar coisas maravilhosas. Vamos aprender muito como criar os nossos filhos no caminho do Senhor. Então, não saia daí, o programa Os Gideões já começou. Muito bem, antes de começar o nosso estudo, uma oportunidade para você ter em casa a nossa viagem a Israel com estudos bíblicos na Terra Santa. Em cada lugar ali onde estivemos, junto com a Suzy, ministrando, trazendo assim um tempo maravilhoso. Você pode conhecer a Terra Santa, Jerusalém, conhecer Galileia, a região do Mar Morto, caminhar conosco por Nazaré, em tantos lugares tão especiais. Uma bênção para você e a sua família. Você pode adquirir através do nosso site que aparece aí. Vamos ao nosso estudo de hoje? Bem, quando nós conversamos sobre família, nós vemos a importância da família no comecinho, na criação de seus filhos. Família nos fala da união de um homem e uma mulher na presença de Deus, formando um casal, um casal que vai se reproduzir, um casal que vai deixar uma descendência. Foi assim que nós nascemos. Um casal que deve viver em amor, ter filhos em amor, criar os filhos em amor. Uma família que vai perpetuar-se através de pessoas bem equilibradas, saudáveis, abençoadas e que tem um coração cheio de amor. O que a palavra de Deus nos ensina sobre isso? Nós vimos em muitas famílias, em muitos lares aqui da Bíblia, do Antigo Testamento, nós vemos bons exemplos e vemos maus exemplos. Nós vimos famílias como de Isaac e Rebeca, que tiveram, o casal teve gêmeos, Isaú e Jacó, mas os pais não souberam criar bem os seus filhos. Os criaram com preferência, enquanto Isaac amava Isaú e saia com ele para caçar, Rebeca, para não deixar o caçula sozinho, tristinho, ela se apega a Jacó e fica com ele em casa, ele ensina a cozinhar, ele ensina as coisas que ela sabia fazer. Então nós vemos como que houve problema, como que os dois se separaram e brigaram e como Isaú queria matar Jacó, como Jacó enganou Isaú. Vemos como foi tanto sofrimento para os pais verem os filhos brigando pela falta dos pais, pela preferência. Nós vemos lares como o lar do sacerdote Eli, em que os filhos dele viviam de uma maneira terrível, totalmente alienados e fora da vontade de Deus. Os filhos de Eli viviam em pecado, pecados grosseiros, pecados terríveis, abominação diante de Deus. Por quê? Pela falta de correção, pela falta de disciplina, seu pai não ensinou os filhos no caminho do Senhor. Há muitos pais que acham que os filhos não precisam de ir, que eles já estão vendo. Não, nós temos de ensinar, contar histórias. Não existe melhor forma de ensinar crianças pequenas do que contando histórias. É através das histórias que a gente vai aprender os princípios da moral, os princípios cristãos, através das histórias. E na nossa própria história, nós passamos a nossa vida para os nossos filhos. Isto é importante, no crescimento, no desenvolvimento deles. E aqui está Ana. Ana pediu a Deus um filho. Ana, esposa de Eucana. Ela sabia, né, no seu lar, seu esposo tinha uma outra esposa, Penina, que vivia irritando Ana. Até que Ana orou a Deus. Até que Ana fez um voto ao Senhor e disse, se o Senhor me der um filho varão, eu vou trazê-lo para o Senhor. Ele vai ser criado pelo Senhor e para o Senhor. Então, Ana trouxe o seu filho. E Samuel foi deixado no templo. Samuel foi entregue ao sacerdote Eli, assim que ele desmamou. Então, entenda, ele era uma criança bem pequenina ainda. Mas aquele comecinho da sua vida foi arraigado e regado de amor da sua mãe, do seu pai e do ensino na palavra de Deus. Samuel começa a crescer entendendo que ele foi separado por Deus e para Deus. Entendendo que havia um chamado especial para a sua vida. Samuel é bem pequenino e já vai servir ao Senhor. Ele já vai servir ao Senhor entendendo o seu chamado. Samuel foi o último juiz de Israel. O último juiz. Depois de Samuel, vem o período dos reis. Porque Samuel vai ungir os primeiros reis de Israel. Tanto Saúl quanto Davi. Mas ele está menino ainda. Ele é pequenino. Ele foi levado para a casa de Eli logo que desmamou. Isso nos faz lembrar de Moisés. Moisés tinha três meses de idade. Quando a sua mãe preparou um cestinho, colocou o betume por dentro e por fora, calafetou bem para impermeabilizar o cestinho, colocou nele o seu filhinho e o colocou no rio. Porque eles eram obrigados a jogar no rio seus filhos, matarem os recém-nascidos. E Joquebed e Anrão, os pais de Moisés, não iriam matar uma criança tão linda. Não iriam matar uma criança que sentiam que Deus tinha um propósito especial na vida dele. E Moisés é posto naquele cestinho, é colocado no rio, e a irmã fica ali de longe, observando aonde vai parar aquele cestinho. E o cestinho vai onde está a princesa, filha de faraó. E ela toma o cestinho, e ela olha aquele menino, e ela ama aquele menino. É lindo demais. E ele está chorando. Que bebê bonito, que criança linda. E ela está ali tentando fazê-lo calar. Então Miriam vem e diz, princesa, princesa, quer que eu busque uma das mulheres hebreias para ser a ama do menino? Para dar o leite, quer que eu vá chamar? E ela diz, vai. E ela traz a própria mãe, para amamentar, para cuidar do bebê. E a princesa lhe diz, cuida desse menino para mim, e eu vou pagar para você. Você vai ser paga como uma ama de leite. Claro, Joquebede toma o seu pequenino nos braços, e ela o beija, e ela o abraça, e ela derrama seu amor sobre aquele menino. E ela ensina, e ela canta, e ela fala do Deus de Israel. E ela vai devolver o pequenino Moisés para a princesa, quando ele tiver sido desmamado. É aquela primeira infância, quem sabe até os quatro aninhos de idade. É a primeira parte, quando a criança aprende a engatinhar, a caminhar, a falar, a correr, a se comunicar. E a criança vai aprendendo, aprendendo os sons, aprendendo a falar. É o período em que você aprende 50% de tudo que vai aprender na vida. As coisas mais complexas, como mastigar o alimento, caminhar, você vai aprender nos primeiros anos da infância. Uma criança aprende a língua, a conjugar os verbos, a fazer o plural, a concordância. Ela aprende nos primeiros anos da sua infância. Joquebede ensinou para Moisés. Ana ensinou para o pequeno Samuel. As coisas básicas, as coisas mais importantes. E aqui vai um conselho para você que tem filhos pequenos. Cuide dos seus filhos pequenos. Não ponha na creche, não ponha longe de você. Seja mãe a cuidar. Seja mãe a ensinar. Porque você vai passar as coisas fundamentais para toda a vida. Você não sabe o que vão ensinar na creche. Você não sabe como vão tratar seu filho. Você não sabe as coisas que ele vai ver e vai ouvir. E que vão marcar a sua vida. Portanto, é muito importante que os primeiros anos da primeira infância sejam passados junto com a mãe. Nesse aconchego de manhã, de tarde, de noite. E aqui, Ana ficou com seu filho nesse período mais importante. Ana passou todo o seu amor, passou todo o seu cuidado, todo o seu carinho. E Samuel recebeu segurança. Samuel recebeu amor. Samuel recebeu entendimento de quem ele era. Um menino separado para Deus. Um menino separado por Deus. Uma pessoa que teria uma missão importantíssima em seu país, em Israel. Como é importante que os pais passem para os seus filhos estes conceitos. O amor e o seu chamado. Não deixar para ele ter o seu chamado quando for jovem. Às vezes ele nem sabe o que vai ser. Mas desde pequenino, seja o que for. Seja qual for a sua profissão, você será um homem de Deus. Uma mulher de Deus. Uma pessoa que vai viver para a glória do Senhor. Alguém que vai honrar o Deus de Israel. Vai honrar o nome do Senhor. Passar isso para os filhos é na primeira infância. É nos primeiros momentos de vida. E Ana o fez. Diz o texto em 1 Samuel capítulo 2, versículo 18 ao 21. Diz assim. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena. E de ano em ano lhe atrasia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Vamos parar aqui um pouquinho. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. Como um menino pode ministrar? Como um menino de sete, oito, dez anos pode ministrar? Ministrar significava obedecer. Fazer aquilo que lhe era devido fazer. Samuel foi orientado desde pequenino para a missão que ele deveria ter de Deus. Samuel obedeça ao sacerdote Eli. Samuel cumpra o que você está aprendendo. Respeitando os mais velhos, falando sempre a verdade, sendo bondoso para com todas as pessoas. Samuel tem uma vida santa. Não vai escutar as coisas ou ver e participar de coisas do mundo. De coisas sujas, de coisas ruins. Samuel, você é uma criança separada por Deus. Você tem um chamado especial. Samuel ministrava diante de Deus, diante do sacerdote Eli, sendo ainda menino. Às vezes as pessoas pensam que a criança não entende. Ah, o bebezinho está lá na sala e está passando um filme de terror, ou um filme pornográfico, ou uma coisa ruim, qualquer porcaria na televisão. E acham que a criança não entende. Acham que ele é bebê, não sabe nada. Ele é uma pessoa. E todas aquelas imagens, e todos aqueles conceitos estão ficando dentro da sua mente. Por isso, tenha muito cuidado com o celular para seus filhos pequenos. Você não sabe o que eles vão ver. Você não sabe o que eles vão assistir. Você não sabe o que eles vão ouvir. Isso não é brinquedo para criança. E hoje a gente vê os bebezinhos já no celular. Bebezinhos, dez meses, já sabendo ir no tablet e achar um desenho, e achar alguma coisa. Se fossem achar só coisas boas, tudo bem. Mas eles não vão achar só coisas boas. O dedinho deles vai em algum lugar que pode mostrar cenas horríveis, cenas terríveis que vão ficar impregnadas na sua mente, que vão sujar a sua mente. Então, como é importante. O menino era pequeno e já tinha um trabalho diante do Senhor. Já ministrava diante do Senhor. Samuel já ministrava. Porque ele foi orientado. Ele foi criado. Aí você pode dizer, ah, mas está tirando a infância. E do outro lado, não está tirando a infância. Não estão tirando a infância das nossas crianças hoje, com a imoralidade, com o satanismo, com o feitiçaria e com a violência? Não estão tirando a infância? Seria tirar a infância, ensinar as coisas boas? Ensinar a amar a Deus? Ensinar a obedecer? Ensinar a orar? Ensinar a ler a Bíblia? Ensinar a ouvir a voz de Deus? Claro que isto é benção. Ministrava Samuel, ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Olha, imagina. Lá estava o sacerdote com seus paramentos, com a sua roupa bonita. E o pequeno Samuel, com sete, oito anos, vestido igual um sacerdotezinho. Seria um pastorzinho vestido de terninho e gravata. Era assim que Samuel estava. E diz que sua mãe lhe trazia uma túnica pequena, de ano em ano, quando seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. Cada ano, Ana foi acompanhando o crescimento de Samuel. Cada ano, a túnica era maior. Era maior. Era maior. Ela estava acompanhando o crescimento do seu filho. É tão bonito quando os pais vão marcando lá na parede o crescimento dos seus filhos. Vão anotando. Cada mês, o tanto que ele está crescendo, está crescendo, está crescendo. As crianças se alegram, mas não só na estatura, mas o crescimento intelectual, o crescimento físico, intelectual, o crescimento social, seu relacionamento com as pessoas e o seu crescimento espiritual, o seu relacionamento com Deus. Como é lindo uma criança que tem experiência com Deus, uma criança que ora, uma criança que adora, uma criança que prega. Você já viu criança pregar? Você já viu criança orar? Então, Samuel, ele tinha o seu crescimento sendo acompanhado por sua mãe, por seu pai. Ele estava recebendo uma túnica sacerdotal de ano em ano. De ano em ano. Era como uma aprovação, Samuel, você está crescendo. Samuel, você está crescendo. Seu nome Samuel significa pedido ao Senhor ou resposta de oração. Nossos filhos são resposta de Deus para nós. O crescimento dele, nós vimos a palavra de Deus nos fala do crescimento de Jesus. E crescia Jesus nessas quatro áreas. Lucas 2, 52. Crescia Jesus em estatura, em graça, diante de Deus, diante dos homens e em sabedoria. Crescer é necessário que a criança cresça em estatura. É necessário que ela se desenvolva fisicamente, pratique esportes e caminha. Ela precisa de atividade física. Ela precisa de crescer intelectualmente. Aprendendo as cores, os números, a ler, a escrever. Aprendendo coisas importantes, a história, a geografia. É preciso que ela cresça socialmente. Tenha amigos, conviva com outras crianças e é preciso que ela cresça espiritualmente. Pois era assim que Jesus crescia. O texto continua dizendo E abençoava, ele abençoava Eucana e a sua mulher e dizia O Senhor te dê filhos desta mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor e voltavam para a sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana e ela concebeu e teve três filhos e duas filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Então diz aqui a palavra que Ana entregou Samuel para o Senhor. Mas Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus recebeu o seu filho e Deus deu a Ana mais cinco filhos. Três meninos e duas meninas. Cinco filhos a mais Deus deu a Ana em troca de Samuel. É sempre assim. A gente semeia e colhe. A gente dá e recebe. Deus não retém. Deus, Ele paga tudo. Tudo. Com juros e correções e tudo multiplicado. Quando nós damos a Deus a primazia no nosso lar, na nossa família, na criação dos nossos filhos, nós mesmos vamos receber o fruto de tudo isto. Filhos que não são criados no caminho do Senhor, filhos que são criados soltos, filhos que são criados no sistema do mundo, eles vão produzir o fruto para o qual foram destinados. Porque a Bíblia diz que os filhos são como flecha na mão do valente. A flecha, quando ela está no ar, quando entesa o arco e puxa e solta a flecha, quem vê a flecha no ar diz, ela está solta. Não está. Ela foi direcionada. Quem olha seu filho jovem e diz, ele está solto. Não está. Ele foi direcionado. Você direciona o seu filho para Deus ou para o mundo? Você direciona seu filho para ser uma bênção ou para ser um rebelde? Você direciona o seu filho para ter uma vida abundante ou para ser uma tristeza para todos? Nós direcionamos. Nós direcionamos. Samuel crescia no Senhor e ministrava as coisas de Deus. Samuel teve uma vida bonita. Ele chega no final da vida dele, chama toda a nação e diz, de quem eu roubei? Quem me pagou suborno? De quem eu tomei um jumento ou uma maçã? Falem para mim, olhem a minha vida, olhem o meu governo, olhem o tempo em que eu julguei Israel. Alguém que eu tenha prejudicado? Não. Ninguém. Nada. Ficha limpa. Porque ele recebeu a mais tenra infância. Se queremos pessoas abençoadas para o nosso país, se queremos pessoas que vão ser bênção, é preciso investir desde o berço, desde a mais tenra idade. Isso é muito importante. Isso a gente faz através da oração. E é o que vamos fazer agora. Feche seus olhos, curve sua fronte, se for possível, se ajoelhe. E ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro meu coração para que o Senhor venha e me limpe, e me perdoe, e me lave, e traga ao meu coração a Tua vontade, a Tua presença, o Teu amor, a Tua paz, a Tua paciência. Traga ao meu coração a Tua sabedoria. Preciso de Ti, Senhor. Me dê sabedoria para criar os filhos no Teu caminho, para ensiná-los, discipliná-los no temor do Senhor. eis-me aqui. Eu me entrego a Ti com tudo que sou, com tudo que tenho, com toda a minha casa. Recebe-me, Senhor. Ó Pai, nós oramos pelas pessoas que oram conosco, aqueles que estão enfermos, que sejam curados agora em nome de Jesus. Os que estão oprimidos pelo maligno, sejam libertos. e a cada um receba a Tua bênção nesta hora, a bênção que enriquece e jamais acrescenta dores. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E se inscreva no canal.